Vou atacar o braço, mesma coisa, levantei, puxei ele pra mim, trouxe ele pra mim, tá? Quando eu vou fazer aqui, ó, ele vai e tira o braço também. O que eu vou fazer daqui, ó? Daqui eu vou jogar a cabeça pro lado, a minha perna eu vou jogar lá na frente esticando, tá? Esse movimento de esticar a perna vai me ajudar a sentar, tá? Então daqui eu vou bater, ó, vou esticar lá, pode ser assim mesmo, ó, esticando, vê que ele já meio que caiu lá, ó, perdeu a postura, tá? Então daqui o que eu vou fazer, ó? Vou continuar controlando aqui, vou trazer minha perna pra cá, o que é essa perna pra cá ajuda? O meu quadril, eu tô sentado no chão, às vezes a gente cai meio assim, ó, né, quadril pra lá. Eu tenho que virar o quadril pro outro lado, pra que a pressão do joelho aqui, eu tô dando a pressão com a minha perna. Essa pressão vai desaparecer. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Joga o quadril pro lado lá, ó. Então olha só, a pressão no ombro dele é com o meu joelho. Ele já tá quase querendo bater ali. O que que vai pegar o braço aqui, ó? Aqui nesse caso, você pode pegar uma mão de vaca, tá? O que que você vai pegar aqui, ó? Vai pegar a homoplata. Então qual é o movimento? É de jogar o braço dele pra frente, ó. É aquele movimento da Kimura. Como é que eu faço isso? Você vai ter que ir percebendo isso aqui, ó. Esse braço tá desse lado, esse aqui vai atrás do trapézio, ó. Eu só vou levantando o quadril, eu só vou indo pra frente levantando o quadril. Vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Bateu. Quando bater, volta, senta, desfaz. Não continua indo pra frente, senão você vai machucar o seu companheiro de treino, tá? Vou pra chave de braço. Trouxe ele pra mim. Fechei aqui, baixei o ombro. Fui. Ele tira o braço. Tirou o braço. Joguei a perna e sentei. Segurando aqui também o quadril dele pra ele não virar. Ele não fazer a cambalhota. Agora, ó, vou trazer o meu quadril pra fora, ó. Vou trazendo o meu quadril pra fora, tá? Pra eu ficar com o meu peito perto dele aqui, ó. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir subindo o meu quadril pra que o braço dele vai fazendo esse movimento. Se tiver doendo, bate, cara. Tá? Então tu viu ontem, ontem? Foi ontem, né, Mairon? Então, tem pessoas que são mais, não são tão flexíveis. O Adriano aqui, ele é flexível. Então o que acontece? Ontem a gente só pegou aqui no trapézio, foi indo um pouquinho e já o pessoal bateu. Com o Adriano, você tem que ir abraçando lá. Tem que ir subindo. Até eu abracei mão com mão aqui e fui subindo. Vou indo, vou indo até ele bater. Agora bateu. Vou fazer um pouquinho mais devagar. Peguei, trouxe pra mim. Baixei, tirou o braço. Tirou o braço. Daqui, ó, eu vou jogar o pé pra lá. Eu abri a cabeça fora do tatame, ó. Jogar pra lá, pra sentar. Usa o cotovelo no chão pra te dar esse apoio também. Lembra aquele exercício que a gente faz no início da aula de aquecimento. Usando o cotovelo a gente senta pra fazer o abdominal. Eu tenho que esticar essa perna lá e continuar me posicionando, ó. Travei ele aqui. Agora eu vou jogar o quadril pra fora, ó. Joguei o quadril pra fora. Agora eu vou, ó. Abraça. Se o teu companheiro é flexível, mão com mão e vai indo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto